Música 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 E aí Vamos ao te falar Eu não deixo pra depois Você sabe porque eu quero pedir três O que é que eu faço Eu sou bem pra os outros Eu vou pro hospício que cê sabe que o carro que é louco Você trouxe só suas vidas decoradas Eu vou falando pra só você não conta nada Depois eu tô decorada, mas aqui nas 70 eu tô se convidando E você nunca é só caseta Tá descrevendo coisa que é do outro Aí eu vou trazendo a renda e todo é pronto Então eu vou trazendo minha proposta E a cabeça não tem nada, o senhor tá cheio de bosta Porque tá exalando pela sua roupa Eu vou falando que eu vou trazendo o plano de tal outra Eu vou falando que você tá lá, você tá viajando Eu vou aqui fazendo, me estraçalhando Aí me faz o som e nem você cai Porque na rima você encergonha com o seu pai Eu vou falar, não sei porque você tá vivo Sabe por quê? Porque no Felipe, no preservativo E aí E aí E aí E aí Cês tão querendo me seguir com a improvisação Venha de você, não faço de minha obrigação Porque você não passa de um milhão Eu vou representar, porque eu vou me seguir em cadeiro Eu vou trazendo o reto improvisado Quem que cê tá tentando é que você não passa de um fracassado Não passa de um fracassado, não arruma nada E cê sabe, eu só trazer essa violada Então eu vou acabando com você, please Eu me dei um pouco ao dinheiro que atravessa rio Mas é que não teve enxurrada Eu vou fazendo aqui minha rima E você já tá acabado, tá acabado Que minha rima tô dizendo na levada Então eu vou fazendo sua cara, eu já fiz pra salhada Então aqui eu tô dizendo Porque você já tá tremendo Aí eu vou fazendo a rima e não me calo Se cê tá de braço cruzado, diria eu nem o CTS no ralo Porque é que você é estroto Tá de braço cruzado, ficou mais fácil de ser desesperado Aí eu vou atacar e tô tomando uma rima rara Ai eu vou atacando Eu sou como você não sai para mim Que minha bela foi chamada Porque eu to meu MTV Eu vou atacar e vou falar Eu vou atacar e vou desesperado E eu vou atacar ou você não sabe E bom, aqui eu sigo imobilizando Pedindo que é zero, o outro que vem pela sala apanhando Tão apanhado, e bom, deixa de ser prêmio Hoje é qualquer um que eu tenho muito dinheiro Fala que é recolada, aí se já é brincado Pode ver com a cheia e você vai estar recolado E bom, aqui eu volto sem parar Como é que estou me entendo, é perigoso que eu vou dar O que falar que foi que não exameia E bom, aqui eu me colo na vida deia Vou recolar que eu sou o primeiro Hoje eu volto, eu desejo todo mundo mesmo Tá ligado, irmão, que você me avisou E bom, cê tá ligado que esse é o esquema Com certeza, você não de bom, cê eu já tenho é pera É isso aí, eu te vou matar Eu tô primeiro fazendo duelo de MCZ hoje